Olha que super novidade, uma creche vai ser inaugurada no bairro de Fátima, aqui em Teoflotone, creche pública. Nós vamos conversar com a secretária municipal de educação, a Denise Adre, porque já estamos aqui nos finalmentes. Quantas crianças serão atendidas nessa creche que fica aqui ao lado da feira coberta do bairro Bela Vista? Bom dia, então aqui nós vamos atender 90 crianças em tempo integral de 0 a 3 anos de idade. Essa novidade, essa inauguração, ela vai acontecer agora dia 13, na quinta-feira, e aqui é uma extensão do C6 Abelhinha. Então, aqui é o anexo 3 do C6 Abelhinha, onde vamos atender 90 crianças de 0 a 3 anos de idade. Denise, essas crianças já estão cadastradas, o cadastro ainda se encontra aberto, como é que está toda essa tramitação? Sim, são crianças de recomendações, da defensoria também, e do cadastro. Então, nós atendemos quase todas as crianças já do cadastro, aqui era uma demanda reprimida que tinha aqui nessa região. E, infelizmente, a gente não conseguiu abrir antes por imóvel que a gente estava conseguindo para alugar. Então, a gente precisa de um ambiente espaçoso, um ambiente arejoso, né, para as crianças. Então, nós conseguimos esse local aqui, que é um local amplo, um local bonito, um local onde vocês já estão vendo que nós estamos já fazendo as adaptações. Vão ser oito salas de aula, com um espaço bem grande, e essa região toda, né, todo o zoneamento aqui, nós vamos atender crianças cadastradas do ano passado. Agora, você disse 90 crianças, qual que é a faixa etária das crianças? Então, aqui é zero a três anos de idade. Nós vamos ter quatro berçalhos e quatro maternais. Olha só, você falou que estava sendo divididas essas partes aqui, porque trata-se de um galpão, e é muito interessante o formato em que essas salas tomam corpo, porque serão divisórias justamente para aproveitar o espaço, que como a secretária muito bem disse, é bastante amplo. Sim, sim. As divisórias, elas ficam, e também, se você olhar bem, todas as salas de aulas, o espaço, ele está todo na medida exigida, né, e as salas são bem amplas para atender o maternal, você pode depois dar uma olhadinha aí, são salas amplas, e cada sala de maternal comporta 16 alunos, que é o que está na lei, e os berçários, oito alunos em cada berçário. Então, são 90 crianças que vamos atender aqui. Essa é a creche de qual número inaugurada nesse ano 2024? Ah, essa é a 13ª creche no governo de Daniel, né, que nós estamos inaugurando, e a 4ª creche inaugurada nesse ano 2024. Agora, é interessante, porque, geralmente, nesses bairros mais próximos do centro da cidade, nós não tínhamos creches, mas temos pessoas que têm a necessidade de deixar os filhos para poder trabalhar. Então, é uma inovação trazer uma creche para o bairro de Fátima, que fica aqui ao lado do centro. Sim, e nós vamos pegar um zoneamento bem amplo aqui, né, a gente vai pegar Bela Vista, São Cristóvão, Jardim Serra Verde. O próprio Novo Horizonte, né, tiver algum cadastro. Novo Horizonte, bairro de Fátima, porque tem muitas crianças aqui, pelo cadastro, foram feitos, foram várias crianças inscritas aqui desse bairro, e aqui da proximidade, que levavam seus filhos, ou não tinham condição de levar seus filhos para as creches próximas, e agora vão ter essa oportunidade, né. Então, assim, o governo, ele tem, assim, essa preocupação, essa demanda, e eu volto a falar, a gente não abriu antes, porque realmente não tinha o imóvel, a gente não conseguia o local, para abrir creche, porque não é chegar e abrir uma creche. O local tem, né, tem que estar arejado, um local amplo, as salas têm o tamanho adequado para colocar as crianças, e esse espaço aqui é muito bacana, nós vamos atender muitas crianças, vai ser um espaço legal. E na oportunidade, eu queria convidar todos vocês a estarem aqui conosco na próxima quinta-feira, às nove horas da manhã, para essa grande inauguração, com um coquetel maravilhoso, venham com suas crianças, venham prestigiar a nossa comunidade, o nosso bairro aqui de Fátima, né, que vai ser muito bacana. Muito obrigado, secretária. Vou sair aqui só para dar noção de localização, para que as pessoas saibam onde realmente essa creche está localizada. Conforme eu disse na abertura da matéria, aqui está a feira coberta do bairro Bela Vista, essa é a rua que passa aqui ao lado da feira coberta, sai da MGC 418, em direção ao bairro de Fátima, e aqui está o galpão, onde vai ser um dos anexos da Abelinha. A inauguração prevista ainda para essa semana, as imagens do Luiz Mendes, a reportagem de Elvis Passos. Obrigado.